Calçados rosa com muitas novidades. Todos os dias estão chegando peças diferentes, principalmente da Schultz, né? Que a Schultz está imbatível nessa estação, com calçados maravilhosos que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Mas você que usa calçado no dia a dia para trabalhar como um acessório e que você tem que estar bem e bem calçada também, digamos assim, tem uma linha de calçados baixinhos maravilhosos que a gente vai estar mostrando para vocês, que são peças que acabaram de chegar. Olha só essa peça. Olha que coisa bonita. Tem a impressão que isso aqui é pesado, né? Não é não. É levíssimo. E é um acessório que dá um efeito super bonito e valoriza a sua produção. O dourado, que é o a concor nessa estação, né? Olha só esse aqui, todo metalizado, básico, mas uma peça super bonita. E aí, nós temos essa outra linha. Tem um saltinho mínimo aqui embaixo, mas já dá um efeito. Olha que design bonito e lindo. E com essa pedraria em cristais chumbo. Bonito, né? Agora, olha essa outra peça. Vermelho. E aí, com esse laço aqui, todo em cristais. Também uma peça simples e bonita e o efeito é o cristal. Sempre tem um detalhe que valoriza essas peças baixinhas. Aí, essa aqui no Animal Print, né? Olha só. Isso aqui é tudo no pelo. Olha que peça bonita. E também com uma ferragem super diferente. Perfeito, por exemplo, para você usar com essa bolsa. Olha só que bolsa bonita. Olha. De couro. E aí, toda trabalhada com esses metais. Olha que luxo. E essa alça, você pode encurtar ou alongar ela. Bonita, né? Nós temos mais uma bolsa nessa linha. São essas bolsas pequenas. Olha. E aí, tem essa alça longa aqui que você desenrola e fica uma peça comprida para você usar a travessada. Isso aqui é da Luz da Lua. Nessa linha de calçados, nós temos essa outra aqui, ó. Olha que eu mostrei agora há pouco. Isso aqui também tem um saltinho mínimo. Isso aqui é num dourado mais apagado, mas também com um laço que dá um super efeito. Aqui, nós temos essa sapatilha. Olha o luxo dessa. Esse tom de nude. Piqueira dourada e com essa corrente e o cristal ainda. Bonito, né? Agora, olha só essa bolsa. Essas bolsas aqui, você já viram que estão com tudo nessa estação, né? Olha. São as bolsas pequenininhas para você usar de lado ou atravessado. Tem várias versões. Essa aqui veio com cachucho e veio com essa corrente, com a alça de corrente. Essa aqui é da Schultz. Olha. Aqui nós temos uma outra sapatilha também maravilhosa. Olha a ponteira dessa aqui. milhares de cristais que tem aqui. Olha que peça bonita. Linda, né? Simples e bonita. Mais uma também. Essa aqui parece cristais, mas não é. É o tecido que tem esse efeito. Bonita, né? Uma peça longa, diferente. Aqui nós temos mais uma também, super bonita. Olha só. Esse estilo aqui se chama salomé. Salomé, esses calçados que tem essa tira no peito do pé. Olha que peça bonita essa. Bonito, né? Vinha numa camurça. E essa azul, básica, mas a cor dá um super efeito, né? Essa aqui é da Schultz. Olha que peça bonita. Linda, né? E aqui nós temos mais algumas produções. Esse baúzinho aqui, que já se tornou um clássico de todas as grandes marcas. Aí esse outro sapato tem um salto mais grosso, mais encorpado, para você que pode usar isso no dia a dia. E olha só essa sandália aqui. Olha que peça linda e diferente. Olha o peito do pé todo fechado, vazado na frente. Eu achei essa peça maravilhosa. E aí, essas bolsas da Schultz aqui, que estão vindo, muito bonitas. São levíssimas. Alça de couro. E aí tem a alça de corrente também, um pouco maior, se você quiser usar. Ou então, você deixa só com efeito. Olha, essa aqui é no preto, mas tem também nesse tom de whisky. Olha que peça bonita. E olha essa bota. Lembra que eu falei para vocês que as franjas estão vindo com muita força? Olha, essa aqui está super diferente. Também é da Schultz. E nós temos mais algumas botas aqui também nessa linha e várias bolsas com franja. Como, por exemplo, essa aqui. Olha que peça bonita essa com franja. E aqui nós temos uma bota baixa, mas de franja também. Só um detalhe. E aqui nós temos mais uma. Esse aqui já vai nessa linha fashion e moderna, né? Olha, quando caminha, isso aqui movimenta. É super bonito e diferente. Uma linha jovem. Lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco a sapatilha com essa informação de cristais? Olha, agora tem o sapato. Olha que coisa bonita. Isso aqui no pé, veste, dá um efeito maravilhoso. Taco fino e essa ponteira inteira com esses milhares de cristais. Isso é uma peça luxuosa. Aqui nós temos uma bolsa de verniz, olha só. Com a alça pequena e a alça longa. Todas as bolsas estão vindo nessa proposta, né? Que é para você ter os dois estilos. E aí depende da sua produção para você usar. Isso aqui é um daqueles calçados clássicos que eu mostrei semana passada para vocês. Em vermelho, verde, azul e pink. E agora ele chegou no preto, que é o da Schultz. Que é essa meia pata altíssima embutida e o taco finíssimo. Bonito, né? Aqui nós temos mais uma versão da mesma bolsa que eu mostrei agora há pouco da Luz da Lua para vocês. Aqui tem essa outra com franjas também, discretíssima. Olha, mas é uma bolsa de franja. E aí essa bota aqui nesse estilo country por causa das franjas, né? Olha só. Na verdade é um estilo folk. Essa aqui tem um salto que é muito bom, que é quadrado. E aí toda em matelassé e ainda o detalhe de franja. Prestem atenção nisso que eu falei para vocês, porque as franjas de verdade estão vindo com muita força. Agora é no inverno e vão continuar no verão. Tem uma outra produção que eu estou vendo aqui, que é um sapato em dourado, bico fino, aberto no peito. Todo ele trabalhado e tem a bolsa no mesmo estilo. É uma produção super bonita, moderna, jovem e arrojada. E tem uma sapatilha também aqui em verde, com um laço em amarelo, azul e branco, que lembra a Copa. Tem muitos calçados vindo agora com essa informação da Copa. E uma outra bolsa também, azul, num formato e num estilo Chanel, perfeito, em tom de azul. E tem o sapato com a mesma ideia e a mesma cor, para você que gosta de conjunto. Gostou? Olha, todos os dias estão chegando. A gente grava quinzenalmente aqui no Calçados Rosa, mas todos os dias chegam novidades. Ou de uma marca ou de outra marca. E eles estão sempre recebendo antecipadamente pelo volume de peças e de grandes marcas que eles trabalham. Então confira as novidades no programa, passe no Calçados Rosa em um dos dois endereços e fique antenada e informada sobre tudo aquilo que é moda e que chega primeiro aqui em Calçados Rosa. Conectada às últimas tendências para surpreender e superar as expectativas da mulher contemporânea, a Calçados Rosa vem com a coleção Outono Inverno 2014, com brilho, texturas, cores e a sofisticação da estação mais chique do ano. Venha para Calçados Rosa e realize seus desejos. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento.